Mas Vanassi, afinal, como é que eu faço para guardar dinheiro se eu não tenho um salário certo mensal? Vamos falar sobre isso hoje nesse vídeo extra do Fotologia Vlog. Eu sou Gustavo Vanassi e você está no Fotologia Vlog. Hoje a gente vai falar sobre como conseguir guardar uma grana se você não tem um salário fixo mensal. Essa pergunta veio dos nossos espectadores que falaram sobre aquele vídeo onde eu ensinei sobre o método 50-30-20, onde você aprende como guardar a sua grana e como saber se o seu padrão de consumo não está acima do que o seu salário permite. Se você não viu esse vídeo ainda, está aqui no card, tem o link para você poder clicar e assistir. Se você está no Facebook, vai lá para o YouTube agora e você vai conseguir ver, assistir esse vídeo e tirar sua dúvida de como você faz para conseguir distribuir seu orçamento para ter um dinheirinho que você consiga guardar e fazer suas aplicações. Mas antes da gente pegar e explicar direitinho aqui, não deixe de seguir o Fotologia nas nossas redes sociais. Estão todas aí do lado, sempre com muitas dicas legais para você fotógrafo e você que quer viver de fotografia. E também não deixe de ouvir o Fotologia Podcast, que toda semana traz uma série de entrevistas e dicas legais que te ajudam e também oferece material para você. Material como essa aula de composição que eu vou deixar para você baixar aí abaixo do episódio que está colocado no YouTube. Você pode clicar ali, tem a área da descrição, tem o link para você pegar e acessar uma aula completa de composição que você pode assistir aí. Se você quer aprender a melhorar sua fotografia, vai lá, beleza? Mas agora vamos falar então desse esquema aí de conseguir guardar a grana mesmo que você não tenha salário. Se você é fotógrafo, principalmente se você trabalha com isso como uma segunda fonte de renda ou então se você está no início de carreira, às vezes é difícil você conseguir prever mais ou menos quanto vai entrar de grana aí no seu mês. E aí você pode ficar um pouco apavorado, você pensar, meu Deus, Vanassi, você falou em guardar o dinheiro lá usando a técnica de 50, 30, 20, mas eu não sei quanto dinheiro vai entrar, eu não tenho um salário fixo mensal. Como é que eu faço esse cálculo? Pois então, para você que está passando por essa situação, é simples. Você não precisa fazer a distribuição dos valores 50, 30, 20 só pensando no salário mensal. Você não precisa pensar no período de um mês. Você pode fazer isso, por exemplo, por trabalho executado. Sim, se você pegou e executou, por exemplo, um book fotográfico agora e você cobrou, sei lá, 700 reais para fazer ele. Essa regra se aplica em cima desses 700 reais que você recebeu. Você pode pegar e distribuir esse valor com a regra 50, 30, 20, entendeu? O legal é você entender que isso, por se trabalhar numa porcentagem, pode ser aplicado tanto por um valor individual como dentro de um período, num mês inteiro, por exemplo. Então, se você estava com dificuldade nisso, pense em fazer a distribuição por valores que isso vai te ajudar muito. E se você está com essa dúvida, talvez você também esteja tendo um problema clássico de não estar conseguindo prospectar clientes suficiente para manter sua agenda cheia. É por isso que você não está conseguindo ter uma constância de um fluxo financeiro, uma entrada de valor constante aí no seu negócio para você poder projetar, então, as entradas mensais. Então, cara, se você está tendo problemas de prospecção de clientes, não deixa de assistir os outros vídeos aqui do Fotologia, não deixa de acompanhar as lives que a gente faz, porque a gente já explicou aqui muitas vezes sobre a tal da inversão do risco, que é uma técnica que nós ensinamos lá no nosso treinamento Vitamina V e que ajuda muitos fotógrafos aí, mesmo os iniciantes, a conseguirem lotar suas agendas e conseguirem ter um fluxo financeiro melhor na empresa. Então, se você quer aprender mais sobre inversão de risco, dá uma olhada aí nos nossos outros conteúdos e vai lá no vitaminav.com.br, tem o link por aí também, e dá uma olhada nesse treinamento que ensina você a profissionalizar seu negócio de fotografia, beleza? Esse foi o vídeo complemento, foi feito aqui só para responder essa dúvida que apareceu de vários espectadores aí do nosso canal que vieram perguntar sobre essa questão de, poxa, e o dinheiro intermitente que entra e tal, eu não tenho salário certo, beleza? Então é assim que você faz, pode fazer por trabalho e você vai conseguir aplicar o 50-30-20, beleza? Amanhã tem mais vídeo, fica de olho aí que a gente vai continuar com essa sequência aqui de vídeos sobre a sua vida financeira, se você não viu os outros, dá uma olhada aí e fica com a gente porque ainda vem bastante dica legal sobre aposentadoria, sobre outras técnicas aí para você planejar e poder organizar as suas finanças, tranquilão? Por hoje, da minha parte era isso, até amanhã no próximo vídeo, valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho